Quem vê Fernando assim, fazendo atividades comuns do dia a dia, não imagina que ele tenha doença de Parkinson há 5 anos. Meu diagnóstico foi rápido, eu procurei um médico amigo, conhecido, com duas palavras, duas conversas, ele já diagnosticou a situação e a partir disso aí nós estamos administrando. Dona Terezinha também tem Parkinson, mas demorou para descobrir. Foi alertada por amigos que perceberam uma mudança nas atitudes dela. Eu fui ao médico porque aconteceu um tremor na minha mão direita e antes já algumas pessoas comentaram da minha lentidão. Até então eu não sabia que lentidão era um dos sintomas do Parkinson. Sabe o que é incomum nos casos da Dona Terezinha e do Fernando? Eles não tem aquele tremor que é bem conhecido das pessoas com Parkinson. Aliás, diferente do que muita gente pensa, tremer não é uma regra. A pessoa pode começar a apresentar uma lentificação dos seus movimentos. Como é que se expressa isso no dia a dia? Ela começa a ter dificuldade para escovar um dente, preparar uma comida, executar suas atividades de higiene pessoal. Começa a ficar muito lento e demorado. A pessoa às vezes pode começar também a apresentar um tremor de repouso. Geralmente de um lado só e depois progressivamente pode acometer os dois lados. A pessoa começa a ter alterações do equilíbrio, pode sofrer quedas, pode sofrer dificuldade para caminhar. E uma rigidez, a musculatura começa a ter um tônus diferenciado e a pessoa começa a ter uma certa rigidez. Esse leque de sintomas dificulta o diagnóstico da doença. Foi o que aconteceu com o Marcelo, que demorou três anos para descobrir o que tinha. Até então eu pensava que era demência devido ao álcool, porque ele era alcoólatra. No caso, ele bebia todos os dias. Aí depois, muitos médicos, muitos exames, que a gente foi agora, dois anos atrás, que descobriu realmente que era o Parkinson. O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Pode demorar até 15 anos para realmente aparecer após os primeiros sintomas. Acomete principalmente pessoas com mais de 50 anos, mas pode surgir em jovens e não tem causa definida. Para amenizar as dificuldades vividas e compartilhar vivências, dona Terezinha se uniu a um amigo. E eles fundaram a Associação de Parkinson de Goiás, onde são realizadas palestras, grupos de conversa e outras ações gratuitas para os 100 inscritos. É aqui que dona Sebastiana conta suas experiências. Hoje, ela já enfrenta o Parkinson com mais tranquilidade. Mas as dificuldades do começo renderam o livro. Olha, falta muita informação, inclusive, quando eu lancei o livro, foi pensando nisso. Eu não pensei em outra coisa, eu pensei, eu vou divulgar. Porque ninguém sabe o que é uma doença de Parkinson e ela não tem. Um diagnóstico, né? O médico fica esperando o tempo passar e você desenvolver para depois ele dar um diagnóstico. Então, é muito sofrido você ficar tratando de o que você não tem, né? Não sabe o que é que era. E nós estamos aqui para esclarecer, é muito importante a participação da sociedade, esse conhecimento, né? Levar essas informações para pessoas. Às vezes tem alguma pessoa que está isolada lá e não tem o conhecimento.